É, chegou a hora, final de campeonato paulista, o Palmeiras tenta o terceiro título consecutivo, o Santos tenta se reerguer depois de um 2023 pra esquecer, quem sabe levar essa taça pra casa aí, mesmo que na Série B o Santos pode se levantar. E aí, o que você acha que leva? O time do Palmeiras terminou na BPC, a gente tá vendo a escolha de três anos, é, o time do Palmeiras treinando bastante aí pra gente desse jogo. O pessoal da imprensa também já preparando aí, ó, o pessoal da PNP, de PNP, o pessoal da PNP! O pessoal da PNP, o Phil, o pessoal da PNP! A gente não matou no palmeiras, nem com o padrão de português! Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?